Nós somos primas, nossas mães são irmãs, então a gente cresceu juntas, uma dormia na casa da outra, passava férias juntas, viagens. A primeira memória que eu tenho dela é no balé, enquanto todo mundo queria saber de correr, brincar, ela sempre foi a mais determinada, ela estava lá para aprender a dançar, era uma paixão dela. Ela sempre foi, de todos os primos, a que melhor argumentava. Quando a gente queria ficar acordados até mais tarde, ou tomar sorvete antes do jantar, ou assistir mais televisão, ela sempre trazia os melhores argumentos para a gente conquistar todos os nossos objetivos. E ela sempre foi uma criança muito, muito curiosa. Desde pequenininha, ela sempre queria saber quem, quando, onde, por quê. A gente brincava muito que ela não perguntava, ela entrevistava já. Eu acho que a minha prima é jornalista desde criancinha. Que ótimo, Vi. Essas histórias com você, a criança questionadora, né? Coitada de vocês, de você bem chato, né? Imagina! Quer dizer, então, que o balé também é uma memória de vocês, né? Nossa, é a principal memória sua. Tem a principal memória. Eu fecho os olhos, eu vejo você lá, moreninha, com aquela tutuzinho, na academia, do lado da professora. A única, a única, do lado da professora, prestando atenção na aula inteira, e dançando, enquanto a gente correndo de um lado para o outro. As várias vezes eu penso, quando o balé, o que que o balé, como o balé me ajudou no jornalismo, eu acho que tem essa coisa de ficar, de aplicar, de aplicação e disciplina. Sim, totalmente. A disciplina que você tinha no balé, ninguém mais tinha na classe. Seguramente. Nossa, devia ser a menina chata, né? Que ficava lá, CDF, vocês querendo correr e tal, e tal. Tinha lá, que anda lá, que fica amiga da professora. Aquela que avisa, professora, hoje não é o dia da prova? Não, é verdade. Eu não sou assim.